E não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar E te amar, te juro meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar Essa é uma fase ruim, eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por quê? Você não larga tudo, corre, corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Minha florzinha eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Olha aqui, mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por quê? Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Então me dê mais uma chance pra eu te provar Minha florzinha eu te quero E me desespero E me desespero Eu vou me acabar Dentro de... Cadê o vinho? Personal, personal, personal! Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Minha florzinha eu já disse que te quero E me desespero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Cadê Júnior, meu velho Alô, Serginho, alô, Pepeu Meu vereador de hoje Nisatuma de Picos Júnior Chama